Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa e vocês vão economizar muito quero estar ensinando vocês a fazer um maravilhoso sabonete líquido para você estar lavando as mãos pessoal, fica maravilhoso. Vocês querem aprender essa receita? Vem comigo! Roda a vinheta! E para preparar minha receita, aqui eu tenho os ingredientes. Aqui eu tenho um sabonete, vocês vão precisar pessoal de um sabonete que sabonete é Lucie? O sabonete da sua preferência. Vocês podem estar usando o Dove, é muito bom para estar fazendo eu estou usando pessoal, o que eu tenho aqui em casa, que é o Francis, né? Esse é muito cheiroso, maravilhoso para estar lavando as mãos, é muito bom pessoal, muito bom mesmo e rende muito o meu eu já ralei, né? Aqui eu tenho um sabonete desse aqui e ralei, tá? Pessoal, passei no ralador e aqui eu tenho 500 ml de água e agora vamos à receita pessoal, aqui eu tenho a panela, nessa panela eu já uso mesmo para fazer sabonete, sabão, líquido em casa e aqui eu vou estar colocando todo o meu sabonete ralado aqui na panela essa colher também eu já uso para fazer também esse sabonete, sabão agora eu vou colocar a água pessoal, aqui se vocês querem esquentar, a minha água eu esquentei, né? Para ir adiantando, tá? Agora eu vou mexer bastante, né? Vou estar mexendo bem ele para ele sorver um pouco e vou levar até o fogo, tá? Para ele derreter pessoal, com o meu fogo médio aqui, ó, eu vou ficar mexendo sempre, tá? Até todo esse esgruminho aqui, ó ficar todo dissolvido Olha só pessoal, já derreteu bastante, já tem bem pouco aqueles gruminho, eu vou esperar derreter tudo, né? Para não ficar nenhum gruminho Eu vou estar mostrando para vocês, eu não vou deixar ferver, pessoal Quando começar a levantar a fervura, aí eu vou desligar, tá? Eu só quero que derreta mesmo esse sabonete, esses gruminhos aqui do sabonete ralado E sem contar, pessoal, o que rende? Ele rende, ele vai, eu coloquei 500 ml de água, mas vocês vai perceber que ele vai esfriando e de um dia para o outro ele vai ficando bem consistente Aí, se vocês não querem ele grosso, mas da consistência que ele fica, né? Que ele fica bem grossinho Vocês é só colocar mais água, tá? Olha só pessoal, começou a levantar a fervura, eu vou desligar e vou ficar mexendo, tá? Até ele esfriar Eu vou ficar mexendo, olha Não tem mais gruminhos, olha só, não tem mais É porque tem espuma aqui, ó, ele ficou com espuma, mas daqui a pouco essas espumas vão sumir Mas olha só para vocês verem, ó, não tem mais gruminhos E se tiver alguns gruminhos, ele vai dissolver todinho aqui Aqui eu vou mexer, ele vai engrossar, tá pessoal? Vai engrossar um pouco E já já eu volto, tá? Para estar mostrando vocês Pessoal, já terminei Espero que vocês tenham gostado da minha receita, pessoal Se vocês gostou, deixe o seu like, compartilhe bastante com seus amigos, seus familiares, tá bom pessoal? E quando vocês fizerem a receita, deixa nos comentários que vocês fizeram, que deu certo e que vocês gostou, tá bom? Olha só como que ficou, pessoal Ficou maravilhoso Uma dica da Lucie, olha, ele começa a ficar consistente Uma dica da Lucie Se vocês querem ele um pouco bem mais, né? Bem mais ralo, vocês colocam mais água, tá? Vocês colocam mais uns 200 ml de água porque ele vai engrossando No outro dia ele vai estar bem consistente, bem grosso mesmo Aí, o que? Se vocês não querem ele bem cremoso, vocês colocam mais um pouco de água Tira um pouco, coloca, vai Sempre colocando um pouco de água, mexendo Porque ele vai sempre ficando grosso, tá bom pessoal? E fica maravilhoso Isso é uma economia Porque um sabonete desse Você vai comprar um sabonete desse, pessoal É bem caro Dependendo da marca, né? Vocês vão pagar uns 10 ou até mais de 10 reais em um sabonete líquido E você fazendo esse, você economiza, né? Economiza bastante Como a gente, né? Tem que estar lavando as mãos Todas as horas, tá lavando a mão Você pode estar colocando uma vasilhinha dessa Em um lavável, no banheiro, né? Em algum lugar que você tiver pra estar, né? Quem tem um estabelecimento Pode fazer que vai economizar bastante, né? Pra você Com apenas um sabonete Você pode estar fazendo Com um sabonete só, pessoal Vocês podem estar fazendo até um litro Se vocês querem, tá bom? Fica bastante consistente Eu vou estar mostrando pra vocês O que eu fiz mais cedo E como é que ele ficou Vou mostrar pra vocês Esse foi o que eu fiz Pra vocês verem Eu vou estar mostrando a consistência desse E vou estar mostrando pra vocês a consistência desse Pra vocês verem Ele já mudou de cor Porque ele vai ficando consistente E eu vou colocando mais água Tá, pessoal? Se vocês querem também Pôr um pouco de álcool Ele vai ficar bem Mas Ele não vai ficar muito consistente, tá? É assim Ele fica super cremoso Eu gosto muito Né? Da maneira que ele fica Assim Ficou grosso Ficou consistente aqui dentro Coloca um pouco de água Mexe bastante Completa com água Que vai ficar na textura que você quer Eu vou estar mostrando pra vocês Como que esse ficou Ele ainda vai engrossar Porque ele ainda tá um pouco morno Quando ele esfriar Ele vai ficar bem consistente Bem duro Aí vocês colocam mais um pouco de água, tá? Olha só, pessoal Olha Ele tá assim Agora ele tá assim Mas ele vai ficar Bem mais consistente, tá? E o cheiro é maravilhoso Eu gosto desse Porque fica Um cheiro maravilhoso Nas mãos E ele fica Um cheirinho Agradável E fica bem Né? Macia as suas mãos Pessoal Vou mostrar pra vocês Olha só Esse aqui eu fiz mais cedo E ele já tá Totalmente frio Eu completei com água, né? Vai engrossando Se você não querer A consistência que ele fica Você coloca um pouco de água Mexe ele bastante Ele vai ficando um pouco, né? A consistência mais Mais rala Aqui, olha só Vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Olha a consistência Esse aqui Esse aqui Quando esfriar Vai ficar nessa mesma Consistência desse aqui Olha só Olha Maravilhoso E é uma economia pessoal Maravilhosa Olha só Pessoal Pessoal A receita completa Vai tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Não se esqueça pessoal Compartilhe bastante Tá bom pessoal? Eu tô indo embora Aguardo vocês Nas próximas receitas Um beijo no coração De cada um de vocês Tchau pessoal Até a próxima Música Música